o salve amigo bom dia tudo bem com vocês comigo tá tudo bem estamos aqui no PES 21 mais grande primeira autorização aí né primeiro empresário no PES 21 aí tá mostrando aqui tudo aqui para vocês né então eu deixo o like aí para fortalecer amigos muita gente precisa reforçar o time e ver aí alguns empresários aqui destaque e caixa proporcionador vai ser bom para fazer alguns PEC aqui então vamos lá amigos começar aqui primeiro na copa de desafio online que tem aqui se tem alguma copia novidade que deve ter né é até a copa de desafio contra o computador com desafio contra e é online não tinha né nessa autorização que eu tenho ação para 21 liberou e vamos ver que a copa de desafio online e se você não pode jogar não tem jogador eu vou ter uma contrata aqui né entendeu eu vou renovar aí começa ela tá mostrando a copinha para vocês aí e vamos ver o que vale essa copinha GP ou vale o empresário pena Só developing um prêmio nas nossas bar Sawyer indígenas para você se não precisa de um ouve alguma coisa de lá olha isso nessa corte é ó bom gostei você faz um reforço por dele a copinhaах hoje eu tenho que eu AAG várias copinhas aqui ó, tem outra copinha aqui ó, Big Charlie, essa aqui da empresário né, essa aqui da preparador especial, quatro mil, cinco vezes de quatro mil para poder poupar o jogador que usa aí, vai ajudar muito né, show de bola, ponto necessário, quatro pontos, você já ganhou preparador especial, beleza, top, um tá saindo daqui, tem mais umas lá atrás, e tem essas aqui também ó, essas copinhas aqui que que é mano, dá prêmio ó, 25 mil GP, topzera aí muito amigos, uma partida, primeira partida você ganha 25 mil GP, show de bola, bastante coisa quando me colocou hein, acho que todos vai 25 mil GP, todos, ó, conforme você vai jogando uma, vai sumindo, e já aparece outra, já libera outra, pode ver que tá bloqueada ó, tem essa aqui participando, a primeira, dá um, uma, duas, três, quatro, cinco, a valor de 25 mil GP, jogo de bola, dá pra farmar legal, com essas copinha aqui, de pontuação, que não sei que, dá de premier, Não aparece, você clica ali ó, vai direto no plano de jogo Beleza, aqui vem a Copa do Desafio Vamos ver a Copa contra o computador, né, 20 minutos Copa contra o computador, preparador também, 4.000 XP, na qual você já dá, contra o computador já dá, forma 4 pontos, no nível normal, fácil, fácil Só tem aquilo ali só É, contra o computador, saca a Copinha ali, cubra, sério 4.000 XP aí, pra ocupar o jogador, tá ótimo Agora vamos aqui nos técnicos Primeiro temos o técnico aqui Tem o técnico Pep Guardiola 4.000 XP, 3.000 XP위 4.000 XP, 3.000 XP Eu achei esse técnico aqui a densidade dele é muito baixa A consistência do apoio dele é muito baixa, não gostei muito não Temos o técnico Kropp, esse aqui já é bomzinho, melhor que o Pepe Guardiola, Valbuena, técnico Valbuena, que deve ser o Diego Simeone, um técnico bom também aí, 4, 2, 2, 2, 3, Recurte, o técnico da Alemanha, um técnico bom, só a canção de apoio dele é baixo, né, é no 4, 2, 1, 3, o técnico, 4, 3, 3, 2, 2, eu não vou continuar com 3 Aguila, não, e o Fernando Santos, que eu tô pensando em comprar esse Fernando Santos aí, mano, eu comprei um técnico, pensei que era 3 centravante e me lasquei, era 3 segundos atacante ali, e o 2 segundo atacante lá, direita e esquerda, virava PT e PTD, vamos ver se é bom, né, é uma formação com o Fernando Santos, me lembrar que o Fernando Santos virou 3 atacante agora, Martínez, é, ó, o Koema aí, técnico do Barcelona, é um técnico bom, ó, a desidade e o alcance de apoio é muito baixo, esse aqui, esse técnico aqui é bom, ó, tem um técnico aqui que é de 2, me atacante, mano, tem 4, 2, 2, 2, Isso, não sei qual que é aqui, técnico, sério, o técnico de, quem curte aí, jogar no, no, 5 zagueiros, 2 em volante, 3 atacante, Barreto, vamos ver se Barreto, aqui, pensei que esse Barreto virava 3 centravantes, mas não vila não, né, são 5 zagueiros ó, esse é bonzinho, esse técnico aqui ó, da França tá tendo a achar com 3 centravantes ó, esse aqui quer ver, não sei se esse aqui vira 2 centravantes, porque eu comprei um técnico desse aqui mano, não é o mesmo nome, mas com essa formação, era 2 segundos atacante, fui ver, virava só PTE, PTE e PTD técnico do Lanús vamos ver se tem um técnico aqui com 2, 3 centravantes, nem que seja 3 zagueiros pelo menos é, não tem né, muito menos agora vamos ver os empresários novidade aqui que é o esperar, né caixa colacionador até oh, fui na novidade, com o desafio online de novo aqui, empresário vamos ver aqui na olha só, vou dar 3 vezes grátis não, 3 vezes grátis o que é isso aqui mano ah, aqui é o destaque é, é, é ilimitado, dura 6 dias é ilimitado aqui ó aqui é ilimitado, esse aqui, o segundo que eu tô, que eu criei ali, é ilimitado, acaba daqui 6 dias vou rodar o tanto que você quiser agora não colocou isso aí pra fuder, caixa ele pra, pode entornar tudo no nosso GP, e aqui é a caixa de condicionador tá bem, tá bem stress aqui ó, deixa eu ver tá, beleza tem outro clube star clube star ah, tem a caixa de condicionador aqui ó então no empresário especial tem duas caixa duas caixa jogador normais uma caixa especial jogador de destaque e aqui tá a caixa de condicionador muita gente vai rodar aqui pra dar uma olhada no time conforme quem vai tirar na na outra caixa lá né eu sou um que vou rodar aqui porque eu quero tirar o alaba quero muito tirar essa alaba aqui empresário bom hein olha só farmar GP mano, pra rodar aproveitar então vamos lá rodar algumas moedas aqui vamos lá rodar umas moedas aqui tá, eu vou rodar aqui 3 vezes vou rodar aqui eu só tiro o CR7 ou o Navandosco ou o Van Dijk o Mbappé ou o Ter Steg ou o Kroens ou a Bob Yang olha o Thiago de bala nossa, tem uns caras bons aqui daqui pra baixo a bola dourada vamos lá acho que essas caixas aí é limitada né uma dura 3 dias outra dura 6 dias ó, bola preta hein boa, boa pegamos Fogba o recurso do Medican Medican tá bom mas tá valendo vai ser reserva tá aqui dentro do jogador isso é a questão é, só dei um mesmo ó valeu sem moeda um jogador na caixa que eu tenho 23 jogador ó lá é limitado eu vou rodar 3 vezes aqui e 3 vezes no outro ali vamos torrar todas as moedas né não, né estamos fudidos bicho, ó dá mas agora preta hein caramba não tem nem tem o Levan Dobby já tem o Levan Dobby me deguei Levan Dobby monstro um jogador olha o Gameplay dele ali a pontuação dele é boa vou bloquear olha se tem bola prata aqui essa bola preta e dourada não, tem bola prata 50% de bola prata 20% de bola preta e 30% de bola dourada vai dar uns metas aqui pra domingo pra ver empresário bom aí, né ué, bora pra ele tem um bapê que bapê, mano que bapê, caramba cagão cagão, hein cagão 3 bola preta em sequência vamos bloquear vou rodar 3 vezes no outro ali eu sou de zagueiro, Konami aqui eu queria tirar o Salah e tirar um um zagueiro aqui, mano Gabriel olha o Grogry ali seria bom até esse Durf aí é top tirar ele vou upar, mano fazendo zagueiro olha o que é que vai vir bola preta e vem é ele é zagueiro, hein é um Kogry é o Kogry não é Grogry é Kogry 35 anos não vai upar muito mas ainda vai mudar o time até domingo aí ainda há 35 anos ainda vai mudar o time aí melhor que os outros zagueiros que eu tenho lá boa o Kogry o Konami é esperto colocou inimita para desempregar para pegar uma moeda assim para quem tem bastante moeda aí comprou todas as versões dá para zerar zerar as caixas não dá para só estirar todos os doladores porque as caixas não zera olha só só a caixa a caixa dá para zerar né olha o falcão aí olha mais um atacante olha olha o Konkita mostra aí mano 89 da overall caramba o homem corre 78 velocidade 74 34 34 anos vamos ver o empreendedor vamos bloquear show de bola vai estar o 21 vai pegar uns 93 94 da overall falcão a bola preta até agora ele também estou muito forte vai pegar uma bola preta pode entrar na lateral a frente eu quero falar Konami e direito e já como lateral bom bom tem o Sair Hernandes pode ter reserva do Sair Hernandes é onde eu entrei dele pode chegar aqui o Sair Hernandes vai ser particular 25 anos vai upar bastante vamos bloquear olha o que ele pede a Sala manda Sala Konami Salazinho para a gente aí vai manda Sala para a gente aí se a gente vai rodar para pegar o Sala quando pegar o Sala a bola prata tem bola prata tem bola prata ali no meio eu não vi não acredito é louco gastar 100 moedas para tirar uma bola prata 28 anos ah não né Konami 28 anos depois de ir embora prata com 28 anos seria ótimo 28 anos ah quero pegar o Sala ah quando é no Sala a gente já para o Sala a gente já para a gente já para o Sala a gente já para Ah, eu rodei na outra caixa, tiramos o alba! Boa! O alba beang, caramba! É, já acabou aquela caixa ali, não sei quanto ia dar para rodar Rodei mais que 3 vezes, já subiu aquela outra caixa Não pegamos só lá, mas pegamos bastante bola preta, legal ali Deixa eu ver aqui, tira o CR7 aqui, mano O CR7 seria top, o Van Dijk Vamos lá Vou pegar o Van Dijk e algum zagueiro bom aí, estou precisando Aproveitar que está vindo bastante bola preta Agora é um zagueiro Mag Hair Zagueiro bom aí, eu preciso do alberal Só que ele é lentão né mano, aí serviu pra caramba Estou pensando em um goleiro mano, um goleiro seria bom em Konami Um goleiro seria bom em Konami Um goleiro seria bom em Um goleiro que está feito Ou o Van Dijk Lá da Liga Brasileira Boa Dourada Um goleiro É o Cássio Cássio Não sei se é melhor que o goleiro meu Do... 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 Vai vai servir Um goleiro de média altura Da lompada Ele vai fechar o gol Ele é grandão né Uma vergadura boa Temos ali mais... Vamos fazer mais set-pé Para todas essas moedas aqui Vamos fazer mais umas conquistas ali Deixar para domingo A moeda das conquistas Vai... Vai ter muita gente com o time já montadinho aí né O cara lá do Barcelona mano 21 anos É um PC2 Tricão Mandou lá jogador bom Agora mandou dois ruins O Cássio e o Tricão Ele chegou ao próximo Ó... Agora o Flamengo vai foder hein Grata Floraes Meu Deus do céu cara Que isso? Tá mandou um jogador bom Agora só jogador ruim Tá indo a bola prata mano Grata Farage A frente aqui é bonzinho 79 do overall Minha atacante aí Vai dar para a gente montar um time secundário aí para dar uma farmada e GP Por isso que eu estou rodando aqui Por isso que eu estou rodando aqui Jogador que não gostar Vai para a farmação Ó Conai Temos 4 P.E.K.K.A. aí ó Manda aí o... O Van Dyck O Van Dyck para a gente aí ó Manda também o Gnab Olha que sangra aí ó Tanto jogador bom Bola Dourado O Taurinando O Taurinando Bola Dourada aí ó O Loco O Donnarumma virou Bola Dourada mano O Rashford aí também é bom A Weaver aí ó Então o David Luiz né Aceita O Robo Isaac aí Manda aí para a gente aí ó O Dives também aí Top de Mario Lateral Felipe Luiz O jogador Bola Dourada mano Não manda Mais de um zagueiro Mais um só já Estava top Mais de um zagueiro Meu Deus do Céu hein O que é tu? Mas eu tinha só de atacante mano É louco E Galo Desse jeito não dá Dá para sentar aí Bola Preta abaixou né Eu não sei tirar Bola Preta Olha o jogador ruim Bola Prata Uma chuva de Bola Prata Garatasaray Eu fiz jogador Garatasaray Vai virar uma audição muito baixo mano É louco Essa caixa é inimitada essa aqui A outra não é inimitada Aí tá valente Tiramos um jogador bom Tiramos aí em bater ali de cara Olha só mano 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 Vandike Minha ligação 72 geral Já deu para montar um time Já deu para montar um time Um time secundário aí de Bola Prata Para dar uma farmada de GP aí né Para poder estar rodando aqui nessa caixa Olha só Última rodada aí nunca mesmo Só Bola Prata gente Olha a Bola Preta agora hein Mbappé de novo Então Dois Mbappé Já vamos upar um em cima do outro Eu vou no Mbappé aí Isso aqui vai virar preparador já Para o nosso ficar monstro Vamos lá ver como o nosso time ficou Zerei no mesmo header né Ainda bem que eu tenho aqui as conquistas Essas conquistas aqui Eu vou deixar para Para domingo Para rodar domingo e quinta-feira que vem Vamos dar um palo aqui no Mbappé Será que buga? Será que bugou homem? Ah bugou lá Foi 93 Subiu dois só Mas tá bom Já tá monstrinho Vamos dar uma montada no nosso time aqui Põe o caço no gol Goleiro bom eu não tenho Eu sei que eu peguei um zagueiro ali né Mbappé aqui Mbappé aqui Vamos tirar esse cara aqui Pegamos o Alba Aí pegamos um Lovandops aqui também né Nossa o time tá top hein Aqui pegamos um zagueiro mano Pegamos um zagueiro ali Vamos colocar ele Olha quem que eu vou tirar aqui Olha quem que eu vou tirar aqui Vai ser bug esses cara aqui que eu peguei Tem esse zagueiro ali Vamos colocar um Vale Tá beleza Esse é o técnico com 3 433 Vamos ver o técnico com É 432 ali né mano Acho que é melhor pra montar o time Vamos ver se eu compro um técnico de meio atacante Daí fica melhor pra montar o time Mbappé Daí dá pra usar o Mbappé de PT PTD né Agora a Sinatra vai sair Vai entrar aqui o Esse Mbappé direito Que é um lateral Diallo Vamos tirar o Diallo ali Vamos tá colocando aqui o Alba Dá o palo no Alba Tirar o Goldinho mano Muito lento o Goldinho Tá colocando aqui Dois zagueiros Que eu peguei Que eu peguei Vai ser titular Fernandes Agora pra ver Que que eu vou tirar aqui Ah o Lewandowski vai entrar né Com certeza Estou no limite do técnico Mas a Anais dá uma Malpada no técnico Tem mais um cara bom ali mano Tem o Falcão Tem que tirar aqui agora Deixa eu ver Tem que tirar aqui agora Deixa eu ver Tem que ter dois zagueiros aqui de reserva né Tem só um volante E um zagueiro Sem travão Sem travão tem Um monte ali Vou tirar o Chaca Tirar o Chaca ali E colocar Um lateral Só colocar um lateral Fechou É um lateral Um zagueiro Só colocar um lateral Fechou É um lateral Um zagueiro O Pogma O Alba O Mito Lavandowski né Pegamos aí Muito cara bom Tá isso aí Me também usou Ficando por aqui Tem as copinhas aí Valendo 4.000 XP aí Para vocês Um platô de jogador É Cumula 4 partida Tem a Uma copinha ali Que dá As copinhas Tem duas copinhas E tem aí A caixa De colecionador Elimitado Para você estar melhorando O time aí Então faz bastante GP aí Aproveita Para dar aquele Prego aí No time de vocês aí E domingo Estamos aí Fazendo mais Spec aí Dependendo Daquele destaque aí Mas dá para melhorar O time bastante E hoje Vai estar em live Lá para umas 8h30 Vamos até 11h30 PMT Minutos Estão ficando por aqui Primeira autorização Do PES-21 O que vocês acharem Comenta aí Beleza Então falou Fui Até a noite aí Tchau Tchau Tchau